Oi gente, voltei. Vou fazer uma receitinha deliciosa, super rápida, com macaxeira, que é tudo de bom. Coloquei aqui os 300 gramas de macaxeira bem cozida, vou amassar bem aqui, vou deixar bem amassadinha. Amassei, ficou nesse ponto aqui. Agora eu vou pegar e vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Vou usar também aqui três colheres de sopa de farinha de arroz, mas vocês podem usar a farinha da preferência de vocês. Vou misturar bem, vou começar a misturar com as mãos, fica assim, ó, nesse ponto, amassa molinha. Lavei as mãos, agora eu vou passar um pouquinho de manteiga, vou pegar um pouco e vou fazer o meu lanchinho. Vocês podem fazer no formato que vocês preferirem. Eu vou fazer ele assim, nesse formatinho. Vou fazer todos e já volto. Coloquei aqui na frigideira, untei apenas com manteiga, vou deixar o fogo bem baixinho e abafar. Quando tá douradinho assim, já está no ponto certo. Vou virar todos aqui, vou abafar novamente e esperar ficar douradinho o outro lado. Ficaram prontinhos, olha só gente, que delícia. Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.